Carro Mendes, agora aqui na Dona Francisca, porque eu estou na Nissan Baricui Semi-Novos, quer um carro de qualidade? Vem pra cá, vem pra Nissan Baricui Semi-Novos! Olha só a primeira oferta! Eu tenho pra você, este Jetta 1.4, é um TSI Trendline, o ano é 2016, este é câmbio Tiptronic, por R$ 68.900, apenas R$ 68.900. Agora, olha só este Chevrolet Onix, é um LS 1.0, este financiar 100%, o ano é 2013, por R$ 26.900, apenas R$ 26.900, então quer trocar de carro e quer fazer um grande negócio? Vem pra cá, vem pra Nissan Baricui Semi-Novos, que tem as melhores ofertas preparadas pra você!